Opa, tamo junto pra mais um vídeo. Se inscreve aí na TV Alviverde, deixa o seu like também. E não se esqueça, a segunda fase do Bolão da TV Alviverde já começou. Ainda dá tempo de você se cadastrar, concorrer a prêmios, participar aí com seus placares. Lembrando que se você ficar entre os quatro primeiros até o final do ano, você ganha o prêmio. Então os quatro primeiros aí são premiados, você vai pagar R$10 só uma vez, não tem renovação mensal e joga até o final do ano. Beleza? Então não se esqueça, o link tá aqui na descrição do vídeo. Passa lá no Bolão da TV Alviverde, tá bom? Vamos lá, meus amigos. Ó, a vitória do Palmeiras ontem foi fantástica, né? Podia ter sido melhor se tivesse feito um placar mais elástico, mas não dá pra reclamar. O jogo foi, acho que, acima da expectativa que eu tinha, pelo menos. Eu esperava um jogo, não que o Valores não pudesse vencer, mas eu esperava um jogo mais duro. Com o Atlético talvez tomando mais as ações e tal, empurrado pela torcida. Ainda não foi o que a gente viu, o Palmeiras controlou o jogo muito bem. E aí a gente começa a ver os números do Palmeiras, os números que o Palmeiras vai alcançando na Libertadores. E tem um aqui que é muito bom. O Everton chegou ontem a 25 vitórias como visitante. Isso só desde o tempo que ele tá no Palmeiras. Então, a primeira Libertadores que o Everton jogou foi em 2018, né? Que ele chega nesse ano, disputa a posição lá com o Pras. E em 2018 ele se tornou titular. Então ele começa a disputar ali. Então de 2018 até 2023, o Everton conquistou 25 vitórias como visitante. E o Corinthians, na sua vida inteira, tem 20 vitórias como visitante na Libertadores. Ou seja, olha o tamanho, olha o tamanho da significância, né? Da importância que o Palmeiras vem tendo dentro das suas campanhas, principalmente nas vitórias como visitante. Que tem sido fundamentais pro Palmeiras avançar sempre com a melhor campanha, né? E conquistar resultados importantes aí no mata-mata também. E aqui um outro número que eu queria compartilhar com vocês também é um número bacana, né? O Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a conseguir derrotar o Atlético Mineiro no estádio dos caras. Nenhum outro time brasileiro tinha conseguido esse feito. E aqui também um outro fato aqui sobre o Abel. Apuração do Sofá Score que o Seu Bento, lá da Energia 97, postou aqui no story dele. Tô pegando aqui do Seu Bento mesmo. Vocês já devem conhecer o cara. Se não conhece, dá uma passada lá, conhece o trabalho dele. Seu Bento é legal pra caramba. Tá aí, ó. Abel Ferreira pelo Palmeiras na Libertadores. São 39 jogos, 28 vitórias, 7 empates, somente 4 derrotas, cara. 77,8% de aproveitamento. É muito alto. 99 gols marcados, 28 gols sofridos, 126 grandes chances criadas, 55 grandes chances cedidas apenas. Uma média de 49,8%. Dá pra falar que é 50% de posse de bola, né? E dois títulos em três oportunidades que ele participou, né? Junto do Palmeiras aí, batemos campeões 20, 21, 22. Ficamos pelo caminho com o Atlético Paranaense, bateu na trave. E esse ano aí, aquilo que a gente vem falando, né? Claro que vai ser difícil, não tem facilidade na Libertadores. Porque a final é sempre complicada, né? Hora ou outra você vai cruzar com um adversário difícil. Mas eu acho que nessa edição a gente já tá enfrentando o adversário mais difícil da nossa chave. Claro que o Boca tem uma camisa pesada também. Tá trazendo cavana e tal. Mas eu acho que o time mais forte do nosso lado é o Atlético Mineiro. Se a gente conseguir de fato passar na semana que vem, caramba, cara. É uma boa perspectiva da gente, pelo menos, chegar na final. Pensou mais uma final? Pensou? O único tetracampeão? Dá pra pensar. Dá pra pensar. A gente passou por uma janela de transferências bastante frustrante aí. Mais uma vez, a diretoria foi inoperante. Ontem a gente viu que o cara que assim... Não é que ele jogou mal, mas é que o cara que mais distou do time acaba sendo o Gabriel Menino. Que ele alterna com momentos muito bons, momentos de sono ali, em que ele desliga um pouco da partida. Imagina se o Palmeiras tivesse reforçado esse setor de meio campo. Teria trazido um camisa 5, de fato. Voltava o Zé Rafael pra 8. Ganharia no banco de reservas o Menino e o Rios. Duas ótimas peças aí pra trocar durante o jogo. Qualificaria pra caramba. Com uma só contratação, a diretoria não fez. Mas ainda assim, acreditar na força desses jogadores. Acreditar no trabalho do Abel. É o que nos resta. E eu acho que é bastante possível que a gente consiga ir longe. Então é isso. Queria trazer esses números aí pra você. Trocar essa ideia rápida. Quero saber a sua opinião também. Deixe aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Fui.